Ela dá uma sentada por cima da pica, na onda do veneno Putaria em São Paulo é a melhor que tá tendo Descendo, subindo, subindo, descendo Ela só quer dar por moleque do momento Descendo, subindo, subindo, descendo Ela só quer dar por moleque do momento O Yuri é sacana, vai te levar pra gritar Vai mentir pra caralho, só pra comer tua bucita Na funk de elite só é sacana, vão te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua bucita O P7 é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua bucita Ela dá uma sentada por cima da pica, na onda do veneno Putaria em São Paulo é a melhor que tá tendo Sex, 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 sex com a espiranha Sex, 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 sex com a espiranha Elas quer o Yuri Martins, que o moleque tira a onda Elas quer o DJ Puff, porque ele tira a onda Sex, 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 sex com a espiranha Ela gosta de peru, ela gosta de maconha Ela dá uma sentada por cima da pica, na onda do veneno Putaria em São Paulo é a melhor que tá tendo Descendo, subindo, subindo, descendo Ela só quer dar, pois moleque do momento Descendo, subindo, subindo, descendo Ela só quer dar, pois moleque do momento O Yuri é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua bucita Da funk de elite, só é sacana Vão te levar pra treta, vai mentir pra caralho Só pra comer tua bucita O P7 é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua bucita Ela dá uma sentada por cima da pica, na onda do veneno Putaria em São Paulo é a melhor que tá tendo Sex, 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 sex com a espiranha Sex, 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 sex com a espiranha Elas quer Yuri Martins, que o moleque tira a onda Elas quer o DJ Puff, porque ele tira a onda Sex, 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 sex com a espiranha Ela gosta de peru, ela gosta de maconha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Óh, 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 óh